Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel no capítulo 9, intitulado Estejamos Contentes. É uma fala de Paulo a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, versículo 8, quando Paulo vai dizer Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E Emmanuel vai comentar O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende de bolsa, é fonte nascida do coração, é sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança, entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Emmanuel comenta a fala de Paulo ao Timóteo, quando nos alerta sobre a necessidade de contentamento diante da vida quando temos o que comer e o que vestir. Ouvimos e lemos as falas do Evangelho ou dos seus divulgadores, como foi Paulo de Tarso, e muitas vezes pensamos que se trata de um mandamento da pobreza. Ouvimos críticas aos ricos, aos avarentos, e logo supomos que devemos caminhar para o extremo contrário da penúria ou da mendicância. E a reflexão é muito clara, ela nos pede apenas o contentamento diante do alimento e do vestuário de cada dia. Nos pede a gratidão diante de um prato de comida que nos dá as forças necessárias para seguirmos em frente. Agradecimento quando temos o que vestir, mesmo que não seja a roupa mais bonita que já tivemos. O Evangelho nos lembra comumente dos vencidos do mundo, porque quando adquirimos um pouco mais do que o necessário, nós sempre nos confundimos entre esse necessário e o que é supérfluo. Sobre este tema, os Espíritos vão responder em um livro dos Espíritos, na questão 716, que a natureza traçou os limites da necessidade, porém os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E Kardec ainda complementa no comentário da questão 717, dizendo que nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os Espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há, que da religião só tem a máscara. Que saibamos então nos contentar e ter paz com a provisão de nossas necessidades. Ter ponderação para entender quando estamos extravasando os limites do necessário. E consciência para agirmos e cooperarmos com a provisão dos vencidos, nossos irmãos, independente da condição em que estivermos. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.